E aí Isadora, qual é o pre-high que tu acha mais bonito aqui da escola? Ah, o Filipinho do primeiro C. Filipinho, que nota tu dá pra ele? 9,5. É? Ou ficaria com ele, véi? Ficaria. Beleza, valeu. E aí, Filipinho, meu compadre? A gente já dá pra te mostrar o cara mais bonito da escola. Qual a nota tu dá pra ela? Pra ela? É doco pra doco. Aquela bicha feita e dragão. Fizera de conta não, bota o chunete. Mas não ficaria com ela de jeito nenhum. Não ficaria com ela não. Nem se lhe pagar, nem se fosse pra ele não reprovar de novo. Tá doida? É, 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 é. Basta não, isso aí. É, é, é. É verdade. Corta.